Isso aí, Rosa! Merece os aplausos pela coragem, pela garra! Claro que merece! Por exemplo, coragem, de garra, da Rosa! Andando com a sua participação, nesse momento! Esperamos voltar! Assim! É pra pôr ela torta! Mas continua andando! Enquanto isso, quem gravar, né? Depois eu continuo! Pelo amor... Eles mudaram pra ficar aqui e caramba! Tem seis motos ali na pôr! A gente tem que colocar aqui a gente botaram aqui a gente! Amor! Amor! É, mano! É, cara! Peraí! Peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! A Rosa Valente, Rafa Pronto, Rafa, a Rosa vai estabelecendo ali o nosso, eu informo, você que chegou agora, nós temos ainda seis, cinco a seis pilotos, para esse desafio.